O torcedor está aí para isso, ou sai o técnico ou sai todos os jogadores, bota o sub-20 para jogar, que é bem melhor. Pô, eles são homens ou não são? Palmeiras não é uma empresa, Palmeiras é um clube de torcedor, 16 milhões de torcedores. Paz, vai todo mundo, vai Valdívia, Kleber, sai o time inteiro. Eles chegaram agora, o Palmeiras está aí faz tempo, o jogador acha que é o quê? São todos os bostos, só isso, só isso. Ô Luan, vamos jogar, p***! Tem que colocar a cabeça no lugar e tentar de alguma forma mudar isso aí.